O mineiro é sinal que vai arrebetar, fazer sucesso no Brasil inteiro. E você é esse exemplo, porque olha a galera cantando suas músicas. Eu já sou dos américa vídeos que tá sempre levando a minha música a cara dessas pessoas tão lendo. Muito bem. E também o todo talento, né? Porque você é um dos precursores a cantar sozinho. Depois de você, vieram outros nomes, mas você é o cara que deu a cara a tábua ali sozinho, sem medo. É graças a Deus. Por primeiro, tá levando a nossa música certa vez. Em carreira só pro Brasil. Graças a Deus o povo brasileiro abraçou a minha carreira. E hoje tivemos a oportunidade de abrir bota pra outros artistas que estão aparecendo hoje, fazendo sucesso aí, cantando sozinho. Muito bom. Muito bom. Então a gente continua cantando. Você e todo o país. Quem tá apaixonado aí? Não é triste. 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 Quais bênçãos que eu te dou e veste em Deus Vou te amar, me perdi na venda de Cristo São meus testigos pra te contar Salva do seu bem, salva da sua boca Salva desse sorriso e salva de sua boca Salva do seu bem, salva sem medida Salva do meu bom e com você Quero cumprir seu coração E o meu amor foi feito pra você 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 E o meu amor foi feito pra você